78 casais dos três cartórios de registro de Teresina oficializaram a União nesta sexta-feira, a maioria da capital. Mas por aqui também, gente que veio de longe, como o português José Mexial, que após três anos de namoro via internet com a assistente social Auricélia Moraes, resolveu casar. É muito bom, era o momento que por nós estava esperado já há algum tempo e finalmente chegou este dia que esperamos que se prolongue para o resto da vida. Bom, a gente espera continuar, construir uma família e viver feliz. Os casamentos foram realizados pelo juiz Antônio Paiva Sales, da quarta vara da família. Edson e Amanda acabaram de oficializar a união após um ano de namoro. Espero dividir tudo certo, que a gente seja feliz, sempre unidos, sempre cultivando o amor, mantendo o equilíbrio. E agora, só correr para o abraço.